E aí, família suave. Esse vídeo aqui vai ser um tutorialzinho bem rapidinho, tá ligado? Mas pra ensinar vocês como é que faz pra usar meu site, pra pegar o script lá. E também é como passar pelo encurtador que muita gente tem dúvida nessa parte, tá ligado? Então, esse vídeo aqui vai ser bem rapidinho pra ensinar vocês, tá ligado? Então, vou deixar vocês aí com o vídeo passando e tudo mais. Falou! Beleza, como é que assim que você entrar no site, mano, vai ter essa página inicial aqui, tudo mais. Tem a página de script, exploits, ferramentas e tudo mais. E já vou lembrando vocês aqui no começo, que assim que você dá um clique na tela, eu também que vai abrir um pop-upzinho aqui, tá ligado? Mas é só puxar ele bem de boa. E, cara, aqui na página inicial tem algumas informações, tá ligado? Tem aqui um videozinho que vai ser exatamente esses vídeos que vocês estão assistindo agora. E vai estar aqui, caso vocês tenham esquecido como é que pega o script e demais. Então, pra quem não sabe, tá ligado? E abaixo tem algumas informações, script recentes e tudo mais, tá ligado? Tem a página de scripts aqui, que vai estar de acordo com a data que eu postar, tá ligado? Também de boa. Tem exploits e vai estar bem diferenciada aqui, tá ligado? Qual é pra celular e qual é pra PC. E tem a página ferramentas, que eu vou estar adicionando futuramente, tá ligado? E lembra aqui, ó, fecha esse pop-upzinho, que estão meio que alguns anúncios, tá ligado? Pra deixar o site não vai ter mais. E ele vai abrir uns dois por página, mano, então é bem de boa. Então, se você entrar aqui no site, tá ligado? Pesquisa qual o script que você vai querer pegar, vou botar aqui doors, tá ligado? Daquele jogo de terror. Então, vai aqui, selecionou qual o script que você quer pegar. Deu aqui um clique. Vai descendo um pouquinho, tem algumas informações e tudo mais, né? Do script. E vai clicar aqui onde pegar script. Lembra de fechar esses pop-ups, tá ligado? Clicou aqui, pega a script. Ele vai abrir aqui uma paginazinha do link vertício, tá ligado? Bem de boa, bem rapidão. E assim que abrir, você pode descer aqui um pouquinho, tá ligado? E clicar aqui em free access which ads, mano. Clicou aqui, ó. Vai aparecer essa opçãozinha aqui pra você completar essa etapa. Caso apareça mais, é só você completar. Mas, provavelmente, você vai aparecer essa aqui pra você, mano. Clicou nele, clicou aqui no X, espera cinco seguninhos. Vai ser bem rapidão, tá ligado? Esperou aqui, ó. Clicou no X novamente. E clica aqui em continue. Caso você tá aí desde pelo PC, tá ligado? Vai carregar uma outra página aqui agora. Mas, caso você esteja pelo celular, mano, já vai direto pra página. Pra você pegar o script e tudo mais, tá ligado? Copiar e colar no seu ACX, bem de boa. Mas, caso você esteja pelo PC, ele vai vir pra essa página aqui. Você vai clicar aqui em download, tá ligado? Então, vai esperar um pouquinho. Dá aqui um salvar. E vai meio que fazer um download desse executável aqui. E antes, mano, eles meio que... O seu antivírus avisava que... Era um trojan, era um vírus, alguma coisa assim. Assim que você baixava ele, tá ligado? Só que agora ele não mostra mais, tá ligado? Então, vocês podem ter certeza que vai estar livre de vírus. Porque eu tô com o meu antivírus aqui, ó. 100% ligado, mano. Tá tudo ligado aqui. E ele não deu nenhuma notificação que era vírus, tá ligado? Então, você pode baixar aí bem de boa aqui. Não vai dar nenhum B.O. no seu PC, tá ligado? Então, você baixou ele. Dá um clique aqui. Dá um executar. Dá um sim, né? Quando aparecer aqui, ó. Opa, deu sim. Faz pra ele carregar aqui bem rapidão, mano. Pronto. Caio aqui. Você pode clicar em avançar. E vai ter essas três opções aqui. Você pode clicar em ignorar tudo e pronto, mano. Clicando em ignorar tudo aqui, ó. Dá um executar. Bene boa. Que ele vai carregar aqui a paginazinha do script, tá ligado, mano? Nesse daqui, tudo vai ser o script, né? Não tá aqui de tudo não. Aqui, tudo é o script de doors, tá ligado, mano? Do jogo. Mas o script vai estar aqui. Então, só você vir aqui, tá ligado? Geralmente, o script vai ser bem pequenininho. Só alguns que são desse tamanho aqui, gigantesco, tá ligado? Mas ele vai ter meio pequenininho, tá ligado? Só uma amizinha, então você vem aqui, ó. Opa. Só faz esse daqui, ó. E copia o script que vai estar aqui bem de boa, tá ligado? Caso ele seja muito grande, assim, que nesse daqui é só você dar um control A, o control C e cola no seu exploit, tá ligado, mano? Então, vocês podem ver que é bem de boa, bem rápido, não. Pra você pegar o script no meu site, tiro mais, tá ligado? Então, essa aí, família. Eu vou ficar comigo por aqui, mano. Bota abraço pra vocês aí. Tamo junto e fica com Deus. Tchau. 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 O que é isso?